Corrente do Mal é um baita filmão que dá um final bem misterioso pra gente. A gente não sabe se no final aquilo é uma pessoa ou uma entidade maligna. Mas calma que eu vou explicar tudo aqui. Roda o vinheta. O final ambíguo de Corrente do Mal é bem proposital, né? O diretor quer que a gente fique ali discutindo se aquilo lá no final é uma entidade maligna, é um fantasma, ou se é simplesmente uma mera pessoa. Afinal, após Anne dormir com seu amigo, ele tem a brilhante ideia de passar ali a maldição venérea para as prostitutas. O que dá a entender que a maldição foi parar bem longe da personagem principal. Mas... Vamos lembrar lá que quando Anne recebeu a maldição no começo do filme, o garoto que passou a maldição pra ela explicou passo a passo como que ela tinha que fazer. Ele até amarrou ela pra mostrar o espírito vindo pegar ela. E Anne não fez isso quando passou a doença, a maldição, para aqueles três garotos no barco. O que resultou na morte deles. Afinal de contas, eles voltaram para aterrorizar ela. E o amigo de Anne, que não acreditava na maldição, aproveitou ali pra tirar uma casquinha dela, também morreu, justamente porque ele não acreditava, então ele não se preparou. Enquanto o outro amigo de Anne, que acreditava na maldição, quando pegou a maldição para si, foi logo no prostíbulo ali passar a maldição para as prostitutas, pra elas também passarem adiante e ele se livrar da maldição. Só que ele não avisou as prostitutas, que também não avisaram seus clientes. O que obviamente resultou na morte de todo mundo, dos clientes e das prostitutas. O que é bem óbvio, se você não sabe que tem um fantasma sexualmente transmissível te perseguindo, você não vai se preparar pra se defender dele. O que pra mim deixa bem claro que no final do filme é sim a maldição indo atrás de Anne. Ou melhor, indo atrás primeiro do amigo de Anne, pra depois matar a Anne. E como bônus, vocês se ligaram que na cena da piscina, a entidade, o fantasma, assume a forma do pai da Anne? Sim, ele já era morto, ele assume a forma dele. Por isso que a Anne fica tão chocada quando vê o pai, que na verdade é a entidade. E você, gostou de Corrente do Mal? Eu achei um baita filmão. O que você achou no final? Deixa aí nos comentários. Nos vemos na próxima. Valeu!